As federações internacionais de cada modalidade esportiva decidirão que atletas russos poderão disputar os Jogos do Rio. Foi o que anunciou neste domingo o Comitê Olímpico Internacional. Após analisar a situação da Rússia, o COE decidiu que nenhum atleta do país poderá competir no Rio, a menos que cumpra uma série de condições. A primeira delas é satisfazer as exigências de suas respectivas federações internacionais no tema doping. Segundo o COE, a ausência de testes positivos em provas verificadas pela agência nacional não será suficiente para as federações internacionais. Além disso, o Comitê Olímpico Russo não poderá enviar aos Jogos nenhum atleta sancionado anteriormente por doping, mesmo no caso de já ter cumprido a punição. Os atletas russos que forem finalmente aceitos serão submetidos a um rigoroso exame anti-doping. O COE também advertiu que outras sanções podem ser adotadas mais adiante e reiterou sua preocupação com as evidentes deficiências na luta contra o doping na Rússia.